Sabe quem tá dando o que falar nessa festa? O palhaço! Tinha o palhaço na festa! Não tinha? Como sempre, a Dikei! Ah, não! Sabe por quê? Por causa da maquiagem que eu falei! Um beijo de ser verdade! Olha só! Não, o palhaço tá dando! De quem que é isso? Eu tô adivinhando tudo! Palhaço da festa! Você já tinha visto, o Diri tinha te contado, né? Não, lógico que não! Tô falando sério, não vi nada! E aí, tô passando o banco! Tá aí um tutorial de make do que... Como não fazer a sua make, hein, Bididas? Tá bom? Bom, com essa make aí, na verdade, eu lembrei... Lembrei de uma cena do filme As Branquelas! Essa aí, ó! Nossa, igualzinho! Meu Deus! Mas, 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 eu vou fazer uma pergunta, assim... Tipo, né, eu sei que não é isso... Maquiagem, eu não sou forte, né? Eu, porque sou um boneco, e você, porque não usa muito! Eu só uso o básico! É, na verdade, eu, mas quem faz é a Silvana! Eu não entendo, né? Eu não sei maquiar, por exemplo! As pessoas que trabalham com make, você acha que um profissional de alto, gabarito, ou de qualquer qualidade, ia fazer uma make daquele jeito? Pois é, e não deve ter saído barato essa maquiagem, não! Parece o Michael Jackson! Será que ela mesma fez essa maquiagem? Como é que seria o nome dessa make? Seria a Clown Make? Parece o Michael Jackson, é verdade! Clown, Clown Make! Será que ela usou a base We Pink da Virginia? Senhoras e senhores! Vai, o Circo da Venenosa! De Simone Mendes, apresentamos pra você a nossa atração de hoje! A palhaçita do momento de E.K.A. com a sua maquiagem Volta à Lua em 48 horas! Pepe, 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 pepe! Nota 2! Parabéns, ficou ó! Parabéns, tava muito ruim! Ficou o quê, uma? Foi, na verdade, foi usados cosméticos... Fala você que eu não posso falar, ficou uma! Foi uma bosta, pronto! Isso, obrigado! Bosta! Tava aqui ó, entalado! Ih, olha lá, você fez a maquiagem da D.K., é bonita? O panache da D.K. Ai, a gente tá gostando de dar risada, é bom rir, né? Deixa a vida mais leve, mais gostosa, mas é o seguinte, gente, que ela já mudou antes!